Olá, adoradores! Seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu sou a Tamire Girota. Se você é novo por aqui, se inscreve, que aqui tem vídeo novo toda semana. O vídeo de hoje é muito especial para poder falar para vocês que eu fui convidada, gente, pela Maria Fernanda lá da Editora Geográfica. Então, se você ainda não conhece, segue lá no Instagram, Geográfica ED, para você ficar por dentro das novidades aí que tem sido lançada referente à Bible Journaling. Ela me mandou e eu mostrei para vocês lá no meu Instagram, que eu, assim, fiquei muito, muito feliz mesmo com esse presente, que é a Bíblia Anote Plus, e essa daqui é a Pontos de Luz, e olha só como ela é linda, gente. Ela tem esse verniz localizado aqui na frente, e nesses pontinhos branquinhos aqui pela capa, também tem verniz na frente e atrás. Ela é muito, muito delicada mesmo. Na lateral também, ela é estampada, como todas as Bíblias que a gente conhece, né, que tem esse acabamento impecável. Então, vou fazer aqui a vista panorâmica para vocês verem. Gente, a Anote Plus é muito grande, assim, quando eu vi ela pela primeira vez, eu assustei. Eu falei, gente, ela é enorme! A gente estava, né, achando grande a Anote. Quando veio a Anote Plus, com todo esse tamanho aqui para a gente fazer a decoração nessa lateral, a gente ficou, assim, de boca aberta, né? E eu até já fiz uma decoração nela aqui, ó, no meu último vídeo aqui do canal. Eu postei, né, essa decoração usando o carimbo de cantoneira, que eu tô apaixonada nele, tô usando bastante. Aqui foi só uma marcação que eu fiz de mais um versículo que eu quero decorar já nessa Anote. Mas não foi só isso. Olha isso, gente! Eles também lançaram a Anote Plus com a capa virtuosa. Ai, gente, olha que felicidade! Essa capa aqui, com certeza, é uma das mais lindas. Olha esse efeito aqui de metalizado nas borboletas e no passarinho. É muito, muito linda essa capa. Aqui no Bíblia Sagrada, ó, também tem um efeito metalizado vermelhinho. Mas o passarinho e as borboletas, assim, ganham o nosso coração, né? Assim, na luz, fica um pouquinho diferente do que ela é de verdade, assim, porque ela tem uma capa muito clarinha, muito linda. Todo a lateral dela é estampada, ó, com as flores. Olha isso, gente! Ela é muito, muito linda, muito linda mesmo. Na parte de trás, ela é esse metalizado meio verde. Pra mim, eu acho que é verde. Vamos fazer aquela visão panorâmica. Olha isso, gente! Ela é muito, muito linda! Eu estou animada pra poder usar. Eu deixei pra abrir aqui junto com vocês. Olha, dentro dela, ela é igualzinha à virtuosa Anote, só que agora com tamanho plus, né? E na versão João Ferreira de Almeida. Eu vou pegar pra vocês verem a virtuosa clássica, tá? E olha só, gente, que bebezinha perto dessa, perto da plus. Então, essa daqui é a virtuosa NVI. E olha só o tamanho dela em comparação com a plus. A plus, ela tem todo esse espaço aqui do espiral, praticamente, ó, da Anote. E um pouco mais acima ganha esse espaço também. Então, vou colocar aqui uma do ladinho da outra, pra vocês verem. Olha que coisa mais linda! Ai, obrigada, Geográfica! Obrigada mesmo pelo carinho! Olha isso, gente! Elas são muito, muito lindas! Então, é exatamente a mesma capa, tá? As duas capas são iguaizinhas. A diferença realmente é a versão, porque a Anote NVI é essa menorzinha, que tem espaço na lateral pautado. E aqui na parte de baixo, pontilhado, que a gente já conhece. E a Anote Plus tá na versão João Ferreira de Almeida. E tem toda a lateral pra gente poder decorar, né? Então, essa é a diferença das duas. E claro, né, gente, o tamanho, a letra também muda, porque a Anote NVI, ela tem a letra pequena, e a Plus tem uma letra média. Então, essa é a diferença das duas. Mas esse lançamento, né, esse Plus a mais aí, deixou ela ainda mais linda. E com a qualidade da Geográfica que a gente já conhece, assim. Linda, linda, linda demais. Qual que você gosta mais? A Anote NVI ou a Plus? Conta aí nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E por último, recebi esse presente também, que eu fiquei encantada, apaixonada, que é a Céu Azul. Ela tem uma capa roxinha, gente. Então, pra você que gosta dessa cor roxinha, sim, você vai amar essa Bíblia, que ela tá linda demais. Tanto capa como contra capa, tem o mesmo design, cheio de flores lindas. E o legal, gente, é que a Geográfica lançou, está lançando, né, está liberando pra gente, a cartela digital com algumas imagens que eles elaboraram a capa. Então, eu fiquei muito feliz. E a Maria Fernanda me chamou pra fazer uma live lá no perfil da Geográfica, exatamente com a cartela dessa capa aqui, que é a nova. Então, ó, eu vou tirar aqui do meu bolsinho, porque eu fiz várias impressões dessa cartela nova. E se você quiser o seu bolsinho também, esse daqui, né, que é o bolsinho com zíper, você encontra lá no meu site, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, ó, ele é transparente, mas tem também com botão, se você preferir. E ele é muito legal pra você guardar as suas impressões, né, e os seus recortes, ó. Então, aqui, eu fiz a impressão da cartela na transparência. E ficou muito lindo. Eu tô usando e eu vou mostrar aqui pra vocês. Fiz também a impressão só das flores preta e branca, ó. Que eu usei pra colorir, então, eu vou mostrar também. Mas a cartela, ela é assim. Ela tem aqui flores preta e branca, né, só o contorno. E tem flores coloridas, tem a frase, né, da céu azul, que é referente a essa bíblia. Tem cruz também, ó. Então, várias flores pra você poder recortar e usar no seu projeto. Tem a palavrinha mansidão e também a palavrinha sabedoria pra você usar. Olha só, eu tenho vários recortes aqui que eu já fiz, porque eu estou usando muito essa cartela. Ó, aqui eu fiz a impressão só dessas explosõezinhas, né, e do contorno dessa flor aqui, que eu achei muito linda. Então, você pode fazer a impressão do tamanho que você quiser. Aqui foi numa folha A4, aí fiz também, né, menorzinha na impressão A5. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, gente. Olha essa contracapa, que coisa mais linda, cheia de florzinha. É muito lindo. Lá com a Maria Fernanda, no Instagram da Geográfica, a gente fez duas decorações. Então, fez essa daqui primeiro, que foi ideia da Maria Fernanda, de fazer, tipo, esse efeito marmorizado na página. Então, confere a live. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, do YouTube da Geográfica, que já tá disponível lá. Então, fiz esse marmorizado na página, e ela deu a ideia de colocar, assim, umas flores, que eu gostei bastante. E aqui a gente escreveu uma música do Anderson Freire, mas, né, pela Daniele Cristina, que a Maria Fernanda falou que achou que combinava com essa proposta, né, do Salmo 91, que foi o livro que ela quis decorar. Então, assim ficou a nossa decoração. E decoramos também, nessa mesma live, essa decoração aqui, que foi uma ideia minha. Então, eu falei que eu queria usar as flores, né, e essas explosõezinhas, que eu achei a coisa mais linda. E ela foi numa linha, assim, mais minimalista. E pra essa decoração, quis destacar Isaías 40, versículo 8. As flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre, tá? Então, ficou assim. E hoje, gente, eu fiz essa decoração aqui, lá no grupo do curso Bible Journaling para Iniciante. Então, pras meninas e as pessoas que compraram o curso para Iniciante, eu dei essa aula lá hoje, que eu coloria as flores, né, desse arquivo aqui. Ele veio com algumas flores, só o contorno. Então, a gente coloriu, teve uma dica legal aí para a página de decoração. E fizemos também, fiz com vocês o passo a passo desse falso lettering aqui. Então, essa página ficou muito, muito linda mesmo. E, né, claro que eu não poderia deixar de falar para vocês irem lá no Instagram da Geográfica. Porque lá, gente, você vai encontrar mais de 10 arquivos para você poder fazer a impressão. Então, essa daqui, ó, é da Bíblia Asas, né? Que tem essas asas aqui, asas do pensamento. Tem também para a Bíblia Virtuosa, que foi a que eu mostrei aqui antes dessa, com aquelas duas opções de capa, né? Então, tem a cartela dela também. Olha que linda! Tem essa daqui também, que foi a primeira arte que eles disponibilizaram. Que ela é muito fofinha, que foi bem no finalzinho do ano, para o outono. Essa daqui, que foi da Bíblia Coração Brilhante. Então, tem essa cartela para vocês também. Essa aqui é a da Flor de Pote, que também está lá, gente. Olha só, tem um montão de palavrinhas que a gente pode usar na decoração. E essa daqui que foi a primeira, gente, aquela note listradinha, que ela tem a lateral amarelinha. Então, é essa daqui, a cartela inspiração daquela note. Então, corre lá, baixar a sua, e fazer muita decoração por aí, com esses arquivos lindos aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram da dica, clica no like, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui, rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Então, essa é uma forma de comemorar aqui com vocês, essa meta, né? Que a gente está aí prestes a bater. Então, eu preciso da sua inscrição, preciso do seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. Fala, olha que legal essa dica de cartela grátis. Se inscreve no canal da Tami, para ela chegar nos 100 mil inscritos, que vai ser uma benção. E vai ser muito, muito legal mesmo comemorar essa virada aí com vocês, né? Então, é isso. Fiquem com Deus. Beijinhos. E tchau!